David Carreira caiu durante o concerto na Fatasil, uma antiga feira de artesanato, turismo, agricultura, comércio e indústria que é realizada em Lagoa. O artista atuou no local na noite de quarta-feira, dia 21 de agosto, e durante o espetáculo sofreu uma queda em palco. Este momento ficou gravado e foi parar às redes sociais, tendo sido republicado por uma página de humor.